Briga por cima, aí o Leonardo não pode vacilar, o árbitro marcou o pênalti, é pênalti para o Tijuana. Leonardo Silva comete pênalti e deixa o Tijuana em condições de obter a classificação. O que é o Tijuana? De Vitor, chegaram a decisão aos jogadores mexicanos de que o Colomão Riascos é o cara mais indicado e tem oito gols na temporada, três na Libertadores. Vitor é a esperança de milhares de torcedores do Atlético. O céu cava, Vitor. Riascos autorizado. Aí o Riascos... Riascos, Vitor. Vitor salvou o galo. Espetacular. Um milagre em Belo Horizonte. Você deveu com a cidade de Vitor. Vitor voou o peçado ao galo no fim. Uma noite fantástica de Vitor em Belo Horizonte. Ele cresce em Vitor, o Atlético. Aqui é caralho, aqui é o outro, aqui é futebol, aqui é Vitor. Aqui é semifinalizada, Libertadores. O galo chegou lá. Deus quiser que uma grande vitória da associação já vem com esse de futebol. Vai partir que é o penúltimo. Jogou para a verdade, assombrou. Não, não, não. Meu Deus, Danilo. Meu Deus, Danilo. Deus, Danilo. Voltou o batalho em cima do vento. Oh, Danilo. Salva as associações de frequência de futebol. Eu não acredito. Não amo. De pé. De pé. Isso é uma defesa incrível. Eu vou levantar de perto que vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo. Nós vamos para a final do segundo. Nós vamos para a final. Danilo vai jogar essa bola. Olha aqui, torcedor. Olha o que está acontecendo. Acabou. Acabou. O final. O final. O final. O final. O final da Copa Sul. O que é isso? O jogador, o jogador, o jogador, o jogador, o jogador. O jogador é um toque de cabeça! Luísa com a cabeça, o escapê no lado, no lado do lado, Ed Carlos aparece, foi de cabeça, foi de medo, foi de Ed Carlos. Bola toca na traga e vai para o fundo do gol. Antony Kroka has the chance to send Leicester City to Wembley. Almunia saves in, and again, Cassetti clears, unbelievable, unbelievable a Vicarage Road. Almunia keeps Watford in it, Anja breaks downfield and finds Forestieri, Forestieri ran into the area, gets to cross him, Hogg is there, heads it down, Dean is there. Unbelievable seats, there's a pitching face to the Watford. But Troy Deeney scores the winning goal to send Watford to Wembley for a career net, and Watford lead by 3 goals to 1. Here on the attack, Henrique, zagueiro, virou centroavante. Ibargüen, a infiltração, Ibargüen está na grande área, perdeu o ângulo, caiu na perna canhota, que não é a boa. Consegue ainda assim um cruzamento para o Henrique, tocou de cabeça, olha o gol! 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 Do Pedrinho! Reclorcaisco Nacional para classificar o time colonial! Incrível! Dessas coisas que soco de polvo pode dar para vocês! Oh! Derriu na jogada individual do Imarquim Ele trouxe pra certa canhosa O esplique subiu de cabeça Derriu apareceu na cara do gol Pra fazer o Atlético Nacional pegar o São Paulo Tocada vai na clínica do Juliano Faz o seu, faz o seu, faz o seu Volteu na frente, faz o seu, Juliano Faz o seu, Juliano Vai no gol, vai no gol, vai no gol Vai no gol, vai no gol Gol É do índio Faz o seu, faz o seu, faz o seu Faz o seu, faz o seu Tocamuninho Para ele Essa festa é o seu doctorado Agora se escanteia, vem a bola na cima da trave O toque de cabeça História e gol 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 O gol do Tentti O jogador do Kermon Marca no gol Subiu, mas não se torceu Poder o cabeçador do gol E faz um gol histórico! E o jogo não vai passar! O jogo está na bola! 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 E não conseguiu a adaptação! O jogo está na bola! Está com o Alexandre, ele rolou pro Júnior César. Tem que caprichar no cruzamento. Vai lá pra dentro da área! Isso talvez não seja a melhor solução. Outro cruzamento! Lá dentro, a cabeçada do... Leonardo Silva! Leonardo Silva! Vamos junto, aquele gol! O cara acreditou! Vamos junto, o Atlético! Ele tentou na primeira! Até cavando o pênalti! Que não era a jogada! A jogada é essa, Leonardo! Vai em cima! Toque pro gol! Toque pro fundo do gol! Leonardo Silva! O cara é grande! O cara vai pra área! Ele tem estrela! Ele faz o gol da corrogação! Leonardo Silva! Camisa 3! O Júnior na altura faz o quê? Vai pra trás e já segura a bola e já segura as pernas! É mais difícil, o Atlético! É só um jogado assim, né? É um jogado assim, né? É um jogador, né? É um jogador, né? Ele vem lá de cavalo, né? Mas vai levar na bala! O ataque! Olha a bola chegando! Olha o gol! 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 Fala aqui porque você tentou! O velhinho da nova geração! Caixouuses! Fala no gol! A melhora da velho! A mal noilla! A melhora do bromei! A melhora do goleiro! É uma imagem imagem na Melante! Mas olha o ando! Ele mandou o fone pra fazer! É tudo e como... É tudo e como... É tudo e como... O herói é você, Cassiado! O herói é você, Cassiado! O herói é você, que você levanta a metá-la, que está perdendo, espirando oé! Nunca lê! E aí Socorro ronomego, eles simpatizantes em todo o Brasil, Gabigol! GOOOOOOOL! 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 GABIGOL! GABIGOL! GOOOOOOOL! O rubro negro! 47 minutos, Gabigol!